Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza Com Marketing. Hoje, Jair, eu tenho um prazer imenso de receber, porque eu tenho um apreço por esse homem, rapaz. Exatamente, um grande amigo, né, cara? Grande amigo, exatamente. Um cliente, amigo, uma relação maravilhosa, parceiro. Eu gosto muito de pessoas importantes, é, porque eu tenho que pegar e ler o cargo dele. Lê, 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 já. Estamos aqui, cara, com o Gregory Riordan, ele é diretor de tecnologia digital da CNH Industrial, cara. Seja muito bem-vindo. Muito lindo, Gregory. Aí. Sensacional, meu. Olha a torcida, as palmas da plateia. Ó, mudou, hein? Mudou, hein? Aumentou a galera na plateia. E Gregory, meu, sensacional a sua presença aí, muito obrigado, velho, de verdade. Obrigado a vocês pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu sei que demorou um tempo, né? É, também, a agenda, né? A agenda tá complicada, mas, como vocês falaram, né, a gente tem uma parceria aí de longa data. Exato. Uma parceria de sucesso, inclusive. Então, é sempre bom prestigiar e falar um pouco, né, sobre o trabalho e dividir com os outros. Legal. Pra você que tá aí, cara, a gente vai falar tudo sobre agro, cara, sobre tecnologia, como que a tecnologia vem revolucionando. O Gregory aqui, ele, cara, acho que participou de um grande projeto de lançamento de 50 mil coisas. Então, a gente vai falar de tudo, né? A gente descobriu que você é, né, diretor, é vice-presidente do... Da Conect Agro, né? Da Conect Agro. Da Conect Agro também, né? Vamos começar por aí, pra falar um pouquinho o que é a Conect Agro, depois a gente vai indo e tal. Vamos falar, sim. O Conect Agro, inclusive, é um projeto que mora muito próximo do meu coração, né? Legal. Foi um projeto que nós começamos em 2019, né? E o que que acontecia? A gente tava produzindo um monte de máquina agrícola, tecnologia, que sai conectada da fábrica. E aí você ia pro campo, o que que tinha? Zero G. Nossa, verdade, cara. Zero G, não tinha conectividade. Exatamente. E isso acabava limitando a funcionalidade das máquinas, né? A minha telemetria, que eu precisava passar informação, essa informação ser tratada, depois pra dar uma resposta pro produtor, não funcionava direito. Então, o que que foi a ideia do Conectar Agro? Tavam surgindo uma série de tecnologias proprietárias pra resolver esse problema, mas o problema do proprietário, o que que é? Nem todo mundo consegue conectar. Então, o Conectar Agro, o que que ele fez? Juntou uma série de empresas que estavam enfrentando esse problema, inclusive algumas empresas que poderiam resolver esse problema, e a gente começou a olhar como expandir a conectividade pública pro agro. Ou seja, mesmo a conectividade... A conectividade 4G e às vezes 5G que a gente tem aqui no meio de São Paulo, essa mesma conectividade pro produtor rural. Então, essa foi a pegada. Legal. Eu tive também muita sorte, eu fui o primeiro presidente dessa iniciativa, fiquei dois anos na presidência, e realmente foi uma coisa muito legal. Empresas de telecom, de tecnologia, agrícolas, fazendo um trabalho 360 graus pra levar a conectividade pro campo. E no primeiro ano, no primeiro ano e meio, nós levamos 7 milhões de hectares conectados. Só pra vocês terem uma ideia, metade do tamanho do Portugal. Meu Deus, sério. E representa aí uns 7% da área de cana e soja e milho plantado aqui no Brasil. Que legal, cara. O Gregory, sensacional, cara. Pra nossa galera, nossa audiência, que graças a Deus é muito variada, tem empreendedores, tem pessoas de todos os mercados aí e tal, e como o agronegócio é gigantesco no Brasil, é muito importante pro PIB. Você consegue dar uma pincelada pro pessoal, pra que a galera entenda o tamanho do agro no Brasil hoje? O agro, ele é gigante em vários sentidos, né? Ele é gigante em área, né? Ele é gigante no sentido também de preservar o meio ambiente. O agro, ele é muito sustentável. Os nossos produtores, eles são muito conscientes disso, né? E ele é gigante em números, né? O agro, ele flutua, varia um pouco em relação a dólar, em relação a produção daquele momento, mas ele flutua aí entre uns 27% e 30% do nosso PIB. Nossa. Ou seja, é praticamente um terço da geração do valor, tá relacionado ao agro aqui no Brasil. Então, assim, ele é gigante. Ele faz a diferença, ele mexe na balança, né? E é muito louco você falar isso, só pra pegar um gancho dentro da pergunta anterior, né? Porque a gente vê, porque assim, cara, a gente tem um... O Brasil, ele é gigantesco, tipo, lugares assim que quase não chega nada lá, nem a internet, acho que chega. E aí você tem o desafio entre como que eu pego a tecnologia, eu coloco no agro e eu acho que talvez esse seja o seu maior desafio aí, que é como que eu chego lá na ponta e com a internet, tenho que levar, mobilizar, um monte de coisa aí dentro desse cenário. É isso, tem uma série de desafios, né? O primeiro que eu falei foi o próprio, né? O Brasil é continental. Exatamente. O Brasil é continental. Então, tem produtores que estão a 4 mil quilômetros, né? Da matriz, da fábrica, pra cima, pra baixo, pra tudo que é lado, né? Então, a primeira questão é distribuição, como você tem uma presença lá pra poder suportar. Exatamente. E felizmente, na empresa que eu trabalho, a gente tem duas redes de concessionários que são excelentes, eles conseguem fazer essa presença. E depois tu tem toda essa questão tecnológica, né? A gente falou da própria conectividade. Então, como é que eu levo máquinas de altíssima tecnologia pra um setor que antes era considerado tradicional e que hoje é extremamente pujante em termos de avanço tecnológico, e fácil isso funcionar, né? Que é tipo, às vezes eu comparo os nossos equipamentos, é tipo aqueles videocassete do passado, né? Que você tem um videocassete, você tem um controle remoto com 50 botões, né? Você usa dois. Na máquina agrícola, se tu usa dois, tu só vai tirar uma parte do potencial da máquina. Então, tem que saber usar todos e quando usar. Então, é um pouco isso. É explicar como usar as tecnologias, conscientizar primeiro, e aí, depois de conscientizar do porquê usar, é realmente gastar tempo ou investir tempo em treinar, em retreinar, né? Quando vem gente nova pra fazenda também, você precisa retreinar. Então, isso é extremamente importante. Mas hoje, isso é muito legal. Acho que hoje o agro, ele se destaca em tecnologia, sabe? A gente fala hoje em carros autônomos, né? No agro, a gente tem o piloto automático aí há mais de 20 anos já trabalhando. É muito louco, né? Então, com precisões de centímetros, né? De passada a passada da máquina. Então, era tecnologia de quase uso militar e precisão militar sendo usada há 20 anos atrás. Piloto automático pro agro é coisa do passado já, né? Que legal. Então, hoje é máquina autônoma, é máquina que se autoajusta, é telemetria, tem uma série de novidades que estão acontecendo. É muito louco. Dentro dessa jornada, cara, você percebe também essa questão, você falou muito do treinamento, né? Porque, assim, não adianta nada a gente levar a tecnologia, levar tudo, se, de repente, ali, o profissional que tá na área, ou, às vezes, o concessionário, ou, muitas vezes, o cara do campo, se ele não souber usar. Você sentiu, né? Você passando por toda essa transformação que, cara, estamos falando da internet aí, redes sociais, não é 100 mil anos, né? 10, 12, 15 anos aí. Sentiu, assim, no começo, por exemplo, meu, beleza, a conectividade chegou, só que só isso. E qual a resistência, muitas vezes? Teve isso? Como que vocês lidam com isso, mais ou menos nesse sentido? Sempre tem, né? Quando tu lança qualquer coisa nova. Exato, né? Quando começou a chamada agricultura de precisão, né? O uso de GPS, sensoriamento na produção, isso foi em torno de 98, 97. Ou seja, no século passado. Literalmente. Coisa do século passado. Teve isso. Teve isso, né? Tinha um ambiente que não tava preparado pra isso, não tava culturalmente, inclusive, preparado. E aí, o que você vê? Isso é normal, dentro de tecnologia, você vê uma curva de frustração. Ou seja, um início acelerado. E aí, o pessoal é um pouco frustrado com a tecnologia, que não consegue usar, não consegue tirar proveito, não consegue ter retorno. E ali que é o tal da vale da morte da tecnologia, né? Que legal. Se tu não investe ali, se tu não explica, se tu não ensina, se tu não prova que a tecnologia é boa, o produto tá fadado ao insucesso, ao fracasso. E ali é o ponto que tu tem que investir pra garantir a inflexão da curva, pra você realmente chegar num grau de adoção que depois vai pra grande massa. Que legal, cara. Então, é super importante. E ali, talvez, é o momento, depois do lançamento, mais crítico de qualquer produto, pra você garantir o sucesso dele. Que legal, cara. Tem que colocar uma energia ali, independente do mercado, né? É isso, serve pra tudo também, né? É, exatamente. Se você parar pra pensar, o cara que às vezes vai montar uma loja, tem aquele momento crucial, o cara que é um infoprodutor, tem um momento crucial. Você que tá aí dentro de uma empresa também, tem um momento crucial, entendeu? Se não for, não vai mais. Tem até, assim, uma dica, né? Pra aqueles que estão nos escutando. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que se chama Crossing the Chasm. Que é, basicamente, é conseguindo passar por esse vale da morte, né? E ele é muito legal. E ele fala de algumas técnicas, né? Alguns cuidados que tu tem que ter pra realmente conseguir passar. Existe... Não é a sorte, né? É muito trabalho e existe técnica pra isso. Maravilhoso. Gente, é animal. Ô, Gregor, dentro dessa pergunta do Eber, da mudança de cultura e tal, como que tá uma fazenda mediana hoje, assim, sabe? É a nova geração que já tá assumindo, eles já estão muito plugados nisso, tá mais fácil de você apresentar soluções que a gente vai falar sobre o AgXtend também, todo o portfólio de produtos e tal. Você se sentiu na sua trajetória, tá? Ou ainda não, precisa, tem esse trabalho ainda, o produtor médio, ele tá muito aquém ainda das tecnologias. Mas como que tá o cenário hoje Brasil? Brasil, pelo tamanho, pelo tamanho das propriedades também, ele tem um alto contraste, né? É uma amostra muito grande, né? É muito grande. A gente tem, eu diria que nós temos muita sorte, a gente tem alguns dos produtores mais avançados no mundo. Quando a gente olha pra o segmento de cana e de açúcar, por exemplo, ou até as grandes fazendas, né? Fazendas corporativas, são pessoas que estão olhando aquela produção agrícola como um negócio, é um investimento e é investimento e retorno. Então, eles usam técnicas muito aperfeiçoadas, né? Tu pega uma indústria de cana, por exemplo, já tinha lá na área agrícola uma indústria que processa a cana e transforma ela em álcool ou açúcar, né? Ou seja, eles sabem que aplicando a indústria 4.0, lá dentro daquela indústria, muitas vezes você multiplica a produção por duas ou três vezes. E olha que a indústria não era tão ruim no início. Então, quando tu olha daí pro campo, né? Se eu aplicar essas mesmas técnicas, esse mesmo conceito pro campo, que tem um monte de problema pra resolver, os ganhos podem ser até maiores. Então, a gente tem esse nível de cliente que tá despontando, inclusive são alguns dos clientes mais profissionais, produtores mais profissionais do mundo. E depois também isso contrasta com pequenos produtores, que hoje estão usando menos tecnologia, mas que vocês falaram um ponto extremamente importante. Todos têm celular, a grande maioria tem conexão de internet chegando na fazenda. Um estudo, não me lembro agora se era do MAP ou do IBGE, falava que 80% das fazendas têm internet chegando na sede da fazenda. Seja uma pessoa que usa a internet pra comprar, usa a internet pra pesquisar, né? Assim como eu e você. O que não acontece pra ele, muitas vezes, é que aquela internet não chega no campo. E ali que é o desafio, inclusive, do Conectar Agro que a gente falou. Então, assim, eu vejo que o Brasil, mas o mundo, ele tá num momento muito legal, sabe? Tem essa nova geração que tá vindo, que inclusive nasceu com isso aqui no berço. Exatamente. E tá muito pronto. A cultura tá boa, a tecnologia tá boa, a necessidade de produzir mais e melhor é real. A população tá crescendo e estamos competindo dentro do mercado global. Então, todo esse cenário, ele faz com que... Tá no time, né? É, toda essa tecnologia que nós vamos falar aqui tá no timing certo, tá na crista da onda. Maravilhoso. Acabou de chegar um croquetinho quentinho pro Gregor aqui, enquanto ele se delicia e é ver... Vamos falar de tecnologia, vamos falar do nosso patrocinador oficial aqui do Pizza com Marketing, o Software 21 Live. Você que trabalha numa agência ou que tenha uma marca que tenha concessionários, que tenha rede, que tenha distribuidor, que tenha dealers, enfim... Você precisa divulgar as peças de marketing pra sua rede ou até uma agência mesmo, que é o nosso caso. www.21live.com.br Acessa lá, agenda uma demonstração gratuita, sem compromisso nenhum. Com certeza você vai se surpreender e o melhor de tudo, você vai dar excelência no atendimento ao seu cliente e à sua rede. As dores de cabeça vão passar. Eber, você acredita nisso? Eu acredito 100%, porque presencio isso diariamente, Jair. Então, 21 Live não é uma marca de um boné, é um software maravilhoso que patrocina o nosso Pizza com Marketing aqui. Maravilhoso. Beleza? Gregory, cara, a gente tá falando de tudo aí, Jairão. O papo tá... Sim, o homem chegou... Alto nível, alto nível. Alto nível, só falando de tecnologia. Deixa eu trazer um pouquinho, né? A gente tá falando de várias coisas do agro e tal. E a gente tem aí, tá na sua camiseta aí, o AgXtend, né? Então, essa... é como se fosse um ecossistema, né? Acho que talvez para a nossa audiência entender melhor, um... Uma incubadora, você usou esse termo, né? Uma incubadora, né? Uma incubadora. É uma marca, mas é muito mais do que uma marca. É um conceito, é uma forma de trabalho. Inclusive, ele traz uma pegada um pouco diferente para nós, né? De inovar um pouco mais, arriscar um pouco mais. E alinhar, inclusive, essa proposta com o cliente final, né? Exatamente. E tem também uma liberdade, né? Quando você traz essa marca, você pode ousar um pouquinho mais, né? Tipo, eu sou o AgXtend, eu venho com essa pegada de revolução, né? Porque a pegada do AgXtend, ele é a revolução do agro, né? É a revolução do agro. E aí, quando tu trabalha com esse tipo de tecnologia, que muitas vezes tá atrelado também a software, né? O que pode acontecer, isso é muito diferente de máquina, né? Que tu pode entregar um pedacinho e depois entregar outro. Ou seja, você cria lá o MVP, né? O produto mínimo viável, que é rosquinha sem recheio, né? Que ele tem um valor, ele tem uma proposta e ele atende um público. E depois você vai rechando isso para transformar ele numa coisa que atende outros públicos ou atende o cliente de uma forma mais completa. Então, isso é bem diferente de uma máquina que não. Trator, uma coletadeira. Cara, você tem que passar vários anos desenvolvendo e testando e dizer, não, agora tá pronto, né? Então, isso, a tecnologia nos traz essa flexibilidade. E para nós também foi importante para aprender a trabalhar dessa forma. Legal. Trazer essa proposta, né? Do produto mínimo viável, do desenvolvimento ágil, né? Também para a agricultura. E a servitização junto com isso, né? De você estar ali o tempo inteiro, né? Prestando um serviço, né? Tipo, porque, cara, é igual a gente ter um celular, né? A internet é um serviço que a gente paga ali, né? E o uso... É verdade. Então, você tem vários fatores ali. Para explicar um pouquinho para a galera aqui, como o Jair falou, vários públicos, como que você explicaria o AgXtend para alguém? Para esse nosso cameraman aqui, para ele entender o que é o AgXtend. Olha, o AgXtend é um portfólio de soluções extremamente inovadoras e disruptivas, que vão atender e responder problemas do agricultor. Então, ele é isso. E ele tem uma pegada que é alta tecnologia, tecnologia disruptiva. Nós temos um produto aqui que, tradicionalmente, como é que você mata uma planta daninha? Você pulveriza ela. Exatamente. Com esse produto, você aplica um choque elétrico. Então, muda totalmente o conceito. Tanto em termos de ter uma proposta mais ecológica, quanto também nessa proposta de servitização que você comentou. Porque eu não vendo mais produto propriamente. Eu vendo choque elétrico. Então, como é que se coloca essa proposta também para o produtor rural? Então, acho que essa é a pegada. É uma linha totalmente inovadora, disruptiva, e para um mercado que, tipicamente, era mais tradicional. Que legal, cara. E hoje a gente está falando aí do AgXtend. O futuro dele é ter 10 soluções para mais. Estamos começando com 10. Já temos 4, 5 lançadas nesse ano. E muita coisa por vir aí. É verdade. Foi muito rápido. Até isso, a composição do portfólio e a velocidade dos lançamentos aconteceu bem diferente do que nós estamos acostumados, de novo, com máquina, trator, coletadeira. E, obviamente, que isso também traz seus desafios. Tudo aquilo que a gente falou de, cara, como é que eu treino uma rede de mais de 700 concessionários na América Latina inteira para trabalhar com isso? Bom, tu faz diferente. Tu começa com alguns, tu faz pilotos. Então, tem, inclusive, uma forma diferente de trabalhar e de introduzir. Então, traz seus desafios também. Agora, é muito legal, porque, acho que, inclusive, alguns conceitos de desenvolvimento, voz de cliente, ajuda do cliente em participar desse projeto mínimo viável para te dar feedback. Inclusive, a gente pode aplicar isso para outros produtos e melhorar esse processo. Acho que o que é chave, isso cada vez mais é... O cliente é rei, né? É, o cliente está no centro ali. O cliente está no centro. Inclusive, faz parte agora da nossa transformação cultural que nós estamos vivendo. Mas, assim, se o teu produto ou o teu processo, ele não responde a um problema do cliente, ele não resolve um problema para o cliente, muito provavelmente, ele não vai dar certo. E isso é super importante, seja no AgXtend, ou seja em qualquer outro negócio. Uma loja, seja em qualquer lugar. Seja produto, seja serviço. Tu tem que trazer um valor, né? É, uma solução ali, né? Antes de a gente apertar o hack aqui do nosso episódio com o Gregory, do Pizza com Marketing, o Weber enumerou as linhas de soluções. É, os que já estão disponíveis. Que já estão disponíveis. Vamos só dar uma passada para o pessoal entender um pouquinho melhor com o Gregory, aproveitar a presença ilustre dele aqui. É, cara, vamos lá. Hoje temos Exact Planting. Até passar ponto a ponto para o Gregory dar uma... Vamos começar com o mais queridinho aí, o mais... O mais queridinho não, né? Mas é o que... Que bombou, que bombou. O que bombou aí, o Exact Planting, que é uma solução basicamente aí... Explica para a galera, né? Por que eu estou querendo falar, né? Eu estou com o homem aqui, eu quero explicar. Então, deixa eu explicar um pouquinho como é que é isso. Essa solução é uma solução que ela vai em plantadeiras. É, legal. E o que é a ideia? Normalmente uma plantadeira para te girar todo o mecanismo dela para ela plantar, você engata ela no... A tomada de força do trator que fica lá girando ou na parte hidráulica, né? E o Exact Planting tem uma proposta diferente. Você faz tudo isso através de motorização elétrica. A gente está comandando elétricamente. É quase como daí da injeção de antigamente, né? Por carburador para uma injeção eletrônica. É muito mais precisa, traz muito mais vantagem. E além disso, ele traz o controle individual. Porque uma plantadeira é formada por várias linhas, né? Você planta várias linhas. Isso, você vai lá no Mato Grosso, você tem plantadeiras de 60 ou mais linhas, né? E esse controle elétrico permite o controle individual de cada linha. Bico a bico, né? Linha a linha. Bico a bico não é pulverizador, né? Porque daí é para pulverizar. Mas isso quer dizer que numa linha eu posso deixar de plantar ou eu posso plantar numa velocidade ou numa população maior ou menor. Eu posso ter um controle individual. É muito louco. Então, se tu tem... Assim, uma das primeiras vantagens, se você tem uma área que ela é irregular, óbvio que se tu está puxando uma plantadeira tão grande, em algum momento ela vai sobrepor, né? Numa área que já foi plantada. O sistema, ele desliga, então, a linha é para economizar sementes. Caraca. Ou, eventualmente, se tu tem a tua lavoura mapeada e uma área tem mais argila, portanto, segura mais umidade do que uma outra área que é mais arenosa, você pode plantar com uma população maior, ou seja, mais sementes por metro quadrado, que ali tu vai ter uma produtividade, tu vai ter uma eficiência, uma produtividade maior. Caraca. E o contrário numa área de baixa. Ou seja, o que é isso? Esse é a agricultura de precisão. É você fazer em larga escala a operação no detalhe. Espetacular. Para poder produzir mais para aquele hectare ali, né? Para poder produzir mais. O resumo aqui se chama eficiência. É quanto que eu entro de investimento e quanto eu saio de investimento. Então, quando eu consigo fazer isso, eu estou maximizando esse multiplicador de retorno. Sim, legal. Eu estou gastando menos semente e eu estou produzindo mais. Muito legal. O fator tempo para a agricultura, o quanto ele é importante, assim, em todos os sentidos? Por exemplo, que nem agora você está dando, né? Tipo, o que eu estou imaginando? Estou imaginando hora homem, estou imaginando um monte de coisa. Estou imaginando prazo, tempo, uma série de coisas. Quanto é o fator tempo, assim? O fator tempo em termos de fazer as coisas no tempo certo, né? É, no tempo certo. E até, por exemplo, que nem agora, né? Se você parar pra pensar, né? Quanto tempo o cara demoraria pra fazer e utilizando... Quanto tempo ele economiza, né? Sendo muito mais preciso pra ter um resultado. É só ganho, né? Vamos falar das duas coisas. Tá. Tem o fator tempo que a gente chama de janelas, né? Então, tem uma janela ótima pra você plantar soja ou milho numa determinada região. Se tu perde aquela janela, se tu plantar fora daquela janela, pelas características do clima daquela região, tu vai produzir menos. Ah, tá aqui. Então, quando tu entra plantando, a coisa que tu quer mais fazer é terminar o plantio. Se tu conseguisse fazer ele num dia, ótimo. Óbvio que não dá, né? Tem fazendas muito grandes, etc. Então, a capacidade de conseguir fazer a operação dentro de uma janela curta, ela traz resultado. Porque eu vou ter ou mais produção, ou na hora de colher eu vou ter menos perda, ou na hora de pulverizar, que eu tenho talvez um inseto, alguma situação na lavoura que precisa ser corrigida, eu faço isso rápido e eu garanto o máximo de produtividade. Então, tem essa questão da janela. Legal. E aí tem uma outra coisa legal, eu não quero entrar no detalhe agronômico aqui, mas no Brasil nós temos a oportunidade, o luxo muitas vezes de plantar mais de uma safra por ano. Ou seja, no mesmo lugar que eu fiz um plantio de soja, eu posso estar fazendo um plantio de milho na segunda metade, né? O que era chamado de safrinha, né? E agora porque aumentou tanto a produção, o pessoal está chamando de segunda safra. Então, eu tenho essa possibilidade, o que não acontece na Europa e nos Estados Unidos, porque eles têm uma janela mais curta. E aí, quando eu tenho duas plantações no mesmo ano, essa janela ainda se torna mais curta. Porque tem que tirar a produção anterior da lavoura para já colocar o próximo. Então, essa janela é super importante. E depois, né? Toda essa automação, eficiência, etc., ela faz parte desse processo, né? de conseguir reduzir essas janelas e fazer em menos tempo, além de fazer com mais eficiência. O fator tempo é primordial em todos os pontos. É tudo. E depois tem ainda o fator tempo, que é o tempo, né? É o tempo, exatamente. É o clima, exatamente. Maravilhoso. O Soil Explorer está com tudo aí, mapeamento de solo. O Soil Explorer. Isso é uma ferramenta bem interessante. Isso aí é como fazer uma tomografia do solo. A melhor explicação de como que o Soil Explorer... É para todo mundo entender. É a tomografia do solo. E a tomografia do solo... E aí nós estamos falando de lavouras aí de 200, 300 hectares. Ou seja, são muitos campos de futebol, né? É muito grande. Ou seja, tu consegue fazer isso de uma forma rápida. E se consegue, sem revolver o solo, sem interferir nele, ter uma tomografia do que está acontecendo lá. E ele não é igual. Ele é extremamente diferente. Mesmo num lugar plano, numa lavoura, tu vai ver que tem condições diferentes. Sim. Compactação, níveis de argila, etc. E tudo isso com a interpretação agronômica, né? Usando essa tomografia, você pode daí fazer uma recomendação. De plantio, de adubação, etc. Que vai fazer com que tu tenha, de novo, volta sempre a melhor eficiência. Tipo, aqui eu coloco mais, aqui eu coloco menos, aqui eu faço mais, aqui eu faço menos, né? Exato. E assim, é muito louco, né? Porque eu tive o prazer de estar no campo com o soil e a velocidade do trator que ele vai. É tipo, cara, não é devagarzinho, cara. Ele vai no pinote. Não lembro exatamente quantos km ele vai, mas assim... É rápido. É rápido demais, meu. O cara... Aí já mais volta, já mais. Tem uns lugares que ele nem é montado em trator, ele é montado num carrinho, né? Porque ele pode realmente ir muito rápido. É, exatamente, cara. E aí depois você vê no computador, você fala... E é por onda sonora? Como é que é, cara? Ele cria, na verdade, um campo magnético. Tá. É tomografia. É um campo magnético que vai fazer a medição das características ali do solo. Funciona tipo um scanner, assim, entendeu? Sim, sim. Aí um scanner, o cara vai a milhão, aí vai saindo no computador e fala assim, caracas. Aí, tipo, ele mostra tudo do solo, é muito louco. Muito legal, cara. Maravilhoso. Vamos pro Drone Explorer. Drone Explorer. Esse é bem legal, porque eu adoro mexer com drone. O cara queria ser piloto de avião, né? Depois a gente fala dessa história, mas o que é o legal do drone, né? O drone é uma ferramenta que hoje tá muito popular, né? A gente tem alguns fabricantes aí, DJI, inclusive, que ajudaram a transformar isso numa tecnologia que era 100 mil dólares pra gente ter um drone e pra hoje você ter um drone de 300, 400 dólares, né? E o que é o legal do drone? O que acontece hoje numa lavoura? Depois que você planta ela, o que você faz? Você vai acompanhando. E aí, como é que faz pra acompanhar uma lavoura de 2, 3 mil hectares? Você pega uma moto, você fica andando lá no meio, né? E aí você fica olhando, ó, tá tudo bem, não tá, etc. E quando tu identifica um problema, né? Talvez tu vai fazer uma pulverização. O drone consegue fazer isso muito mais rápido. Nossa, sem dúvida. Muito mais rápido. Então, tu manda o drone, né? De forma automática, ele vai lá, vai fazer o mapeamento. E, inclusive, depois, através dos softwares que faz parte do pacote do Drone Explorer, ele vai conseguir enxergar muito além do olho humano. Então, inclusive, de formas muito mais antecipadas, se tiver uma determinada maleza, um fungo, uma praga, ele vai conseguir identificar isso em toda a lavoura. E aí volta as janelas que você pediu antes, né? Cara, daí eu tenho uma reação imediata. Daí eu mando o pulverizador ou a máquina, seja lá o que for a intervenção, pra fazer na hora. Então, o drone, ele é o olho do produtor no campo. E, cara, de uma forma muito rápida e rotineira pra você resolver os problemas. Maravilhoso, cara. Agora, agora a gente vai pro queridinho da Carol. Eu queria mandar um beijo pra Carol aqui, Carol Barros. Muito querida. Ela, podemos dizer que ela é a mãe do OperiMais? Como que a gente pode falar? Ela faz parte ali do processo? Ela foi quem puxou. Quem puxou. Quem puxou, mas é realmente a pessoa que transformou o OperiMais de um conceito pra um produto. Sim. E o OperiMais, ele é um aplicativo, né, cara? Você pode ter o OperiMais no seu celular e pode brincar com ele? Pode entrar lá. Quem tiver Android ou tiver Apple, pode ir lá e entrar no OperiMais e vai poder baixar ele. O que ele é? Ele é tipo, imagina o Waze, né? Eu gosto de fazer analogia com coisas do dia a dia. Mas ele é o Waze. Então, se eu tiver um trator, mesmo um trator sem cabine, um trator muito básico, ou até uma coletadeira, eu coloco o OperiMais lá no meu veículo e ele vai começar a me dizer algumas coisas sobre o veículo. Então, por exemplo, se eu tô numa operação de plantio que não pode passar de seis por hora, se eu passei de seis por hora, ele diz, opa, você tá indo muito rápido, acalma aí, né? Solta o pé. Ou, eventualmente, se tu tiver alguma outra situação, tipo uma condição meteorológica, ele tem, inclusive, uma previsão do tempo, né? Pra dizer, ah, vai chover daqui a cinco horas, acelera aí pra acabar o trabalho. Então, ele é um Waze, ele vai te dando feedback. E qual que foi o nosso objetivo disso? A gente via que muitos produtores, eles ainda operavam mal nossas máquinas. Ou seja, pela falta de instrução, por ter esquecido, por ter tido rotatividade na mão de obra que tava operando a máquina. Então, ele acabava, ou o OperiMais, o que é parte do objetivo dele? É fazer as pessoas operarem melhor o nosso trator ou a nossa coletadeira. Que pra nós é super positivo, né? Um cliente satisfeito... Exato. Super, super. É super positivo. E ele é gratuito. Esse é o melhor, hein? Ele é gratuito. Então, tu pode baixar, tu pode colocar ele lá e tu pode começar a entrar num ambiente de agricultura digital, mesmo que tu é um pequeno produtor. Exato. Isso é muito legal, porque esse poder da democratização, né? É. Essa capacidade de você oferecer pra um pequeno um ponto de entrada é super positiva. Porque, o que que acontece? Depois que ele usou o OperiMais, ele vai receber um relatório. Olha, minha área que eu trabalhei tem tantos hectares, eu fiz em tanto tempo e eu tive tantas paradas. Sim. Então, ele começa a olhar aquele pequeno negócio dele de uma forma um pouco mais profissional. Que legal. E isso começa a gerar o entendimento da aplicação e do retorno da tecnologia. Sim. E da importância também do cara ter ali. E o OperiMais, ele tem muitas funções, né? Ele é, você citou algumas aqui, mas cara, você controlar tudo mesmo, assim. Ele é super legal, é um aplicativo mesmo e é muito legal de mexer nele. Então, eu já presidenciei, então posso falar aqui. O cara tá com um pé na agricultura já. Eu tô aqui, eu tô. O Gregor vai me chamar lá, viu? Vem aqui trabalhar junto. Sensacional. Maravilhoso, cara. Fora esses produtos, esses são as soluções. Agora vem o lançamento do X-Power, né? Que você chegou a falar e previsão aí pro fim do ano, aí já, início do ano que vem, né? Que vai parar de usar em produto químico, né? Teoricamente, né? Isso, isso. Os produtos tradicionais são usados pra, enfim, controlar inseto, controlar pragas, etc. E a ideia é muito simples, a ideia é você dar um choque na planta, né? Uhum. No momento que você dá o choque naquela planta, ela morre, né? É muito louco. E o que que é o legal? O legal é que tu acaba não usando produtos químicos, então tem uma pegada muito forte aí de... Ambiental. Ambiental, sustentabilidade, né? E tu pode usar ela, inclusive, em ambientes que antes tu não podia, né? Então, por exemplo, dentro da cidade, como é que eu controlo o mato ali do canteiro central? Cara, usa o X-Power. Que legal, né? Porque eu não posso aplicar um produto químico ali, né? Ou eu tenho que fazer um controle mecânico. Então, ele se torna uma alternativa bem interessante pra esse tipo de coisa que não podia ser feita. Abre o leque, então. Abre o leque. Pode ser usado na cidade, pode ser usado na rodovia. Tem aplicações de uso de aeroporto, né? Não sei se vocês percebem, às vezes tu posa num aeroporto, tá cheio de capinha ali. Que mal cuidado, não sei o que. Mas que não é fácil controlar. Então, o X-Power, inclusive, é uma solução pra controlar em aeroportos onde tem pessoas circulando. Sensacional. Maravilhoso. Pra você que tá aí, cara, essas são as cinco soluções já disponíveis. Tem mais cinco ainda que tá chegando junto aí. No lançamento. X-Control, Farm, X-Monitor e aí vai por diante, né? Não vamos ficar aqui, senão virou só aula, mas esses aí já deu uma aula pra entender. Não, total, cara. O tamanho. Jairo, você entendeu o tamanho do AgXtend? É impressionante, cara. A gente tava envolvido em algum momento, né? No lançamento aí e tal. Mas é legal pra galera ficar mais palpável ali, né? Você explicando de uma forma super didática ali. Muito legal. Cara, eu tenho uma pergunta muito idiota, meu. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu posso fazer? Tem liberdade aqui, cara? É. Eu não sei se eu vou responder. Posso fazer pergunta? É. Que é um direito total, né, Gregorio? Sensacional. É uma espécie de uma teoria da conspiração, assim, graças a Deus do seu ponto de vista. Que o mercado financeiro, ele tenta prever sacas mais pra frente, se a colheita vai ser meses pra frente, pra poder entrar comprando no mercado futuro. Isso é verdade ou não? Lógico, a BMF é isso, né? É, exatamente. Bolsas de mercadorias e futuro. Exatamente. Inclusive na BMF e nas bolsas de futuro do mundo inteiro. Os caras, às vezes, tentam prever o tempo inteiro. Mas antes, a minha pergunta é a seguinte. Antes isso era, cara, centralizado em pequenos grupos. E com essas soluções, de uma certa forma, o cara consegue ter uma previsibilidade um pouco melhor, até pra investimento. Faz sentido isso ou é uma puta de uma loucura? Não, acho que sim. Com os, digamos assim, com os recursos que existem hoje, inclusive BMF, a informação tá muito mais acessível ao produtor. E a gente tem muitos produtores, inclusive, que usam isso como uma forma de gerenciar melhor o risco, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que muitos desses produtos que nós estamos falando aqui, etanol, soja, milho, etc., são commodities. Então, é o mesmo soja, é o mesmo milho que tá sendo produzido lá na Argentina, nos Estados Unidos, na China. Então, tu tem que ser competitivo com essa turma aí. E, então, tá muito sujeito também à flutuação do dólar. Se o dólar sobe, custos sobem. Mas também o preço da tua produção sobe, que é um mercado global. Então, onde é que eu tava querendo chegar? Tem muitos produtores hoje que já estão com a produção deles vendido de um ou dois anos pra frente. E, às vezes, também o que se faz é usar isso como uma forma de hedging, né? Ou seja, proteção contra a variação cambial. E não fazer isso pra 100% da tua produção. Então, você distribui o risco, né? Ou seja, eu tenho uma venda certa a tal valor, e depois uma parte da venda que eu deixo incerta, porque podem também flutuar pra cima, né? O valor da produção. Então, eu acho que isso é cada vez mais utilizado, sim. Eu não sei se isso, digamos assim, força um pouco mais a especulação, como é no mercado financeiro também, mas eu acho que ajuda, assim, a proteger o produtor, né? Ele consegue ter realmente uma... Quando tu trava o preço, tu mais ou menos sabe o que tu vai receber. Claro que depende do clima, etc. Mas daí tu pode trabalhar nos teus custos pra garantir que tu vai ser rentável. Então, pelo menos tu elimina uma das variáveis de todo o processo agrícola. Legal, legal, legal. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos nessa linha. Legal, legal, super. Eu visitei a BMF na faculdade, e aí os caras me falaram essa... No meio da palestra, talvez os caras vejam, mas isso era 10 mil anos atrás, porque somos tiozões aqui já, né? O Greg, a gente tá falando bastante de... Agricultura, não sei o que lá. A gente falou muito do cliente no centro ali, né? De ele participar no processo. E, cara, você hoje lá, como diretor de tecnologia, falar de inovação, eu queria puxar um pouquinho a conversa pra gente falar também sobre as pessoas, né? O nosso time, essa construção, porque, cara, é muito importante você também manter o time engajado. Cara, quais são os seus desafios ali? Agora, puxando um pouquinho mais pra questão da liderança, pra questão de, tipo, meu, como que a gente pode, de alguma forma, incentivar alguma coisa da sua rotina mesmo, como que você vê essa importância do time, sabe? Pra dar de dica aí pro pessoal. Hoje eu tenho um time de... São 38 pessoas em total, diretamente comigo, e depois tenho todas as outras... E o time é tudo, né? É, exatamente. O time é tudo. Eu, inclusive, venho de um histórico um pouco mais técnico, e eu tive que aprender isso, né? É normal, né? Os engenheiros vão lá, são super especialistas em produto e em algum momento chega à conclusão, cara, não é essa a minha função. Minha função não é mais executar, fazer. É fazer essa galera aqui entender o norte e se motivar pra realizar isso. Então, o time é tudo, né? Então, acho que assim, nós temos trabalhado sempre... Nós temos um time muito unido, né? A gente tem sempre trabalhado muito à escuta ativa, dado espaço pras pessoas se manifestarem, dado... Tem planos, inclusive, de carreira dentro... Planos de carreira não, mas oportunidades de carreira, né? Dentro da empresa. Então, acho que isso também ajuda. Agora, o que eu queria comentar aqui com vocês, eu acho que talvez é um tema muito em pauta, né? É o momento atual. É o momento agora de... Uma situação que a gente estava distante, né? Aprendeu a trabalhar remoto e agora nós estamos voltando pra um modelo híbrido. Então, esse eu acho que é o grande desafio meu e provavelmente de 99% aí da gestão que nos escuta, né? De como transformar esse... Porque uma coisa é... Uma coisa é... Tu tá 100% no escritório. É relativamente fácil de gerenciar. Outra coisa é tu tá 100% fora. Que também é relativamente fácil gerenciar, só que tu tá remoto. Agora, o híbrido, esse negócio de vir um pouco pro escritório e ficar um pouco fora... Cara, quando tu vai pro escritório, tem que fazer sentido. Ou seja, não adianta você ir lá e passar o dinheiro na frente do computador em reunião do Teams. Ah, genial isso aí, cara. Então, como é que você cria esse ambiente que quando você se conecta presencialmente, aquilo gera propósito, aquilo agrega valor pra quem vem, sabe? Então, nós estamos trabalhando muito isso. É um trabalho bastante sério. Não é um trabalho fácil. E não existe benchmark, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, acho que é um trabalho, assim, tem que ter constância, é um trabalho de formiguinha. Tu tem que ir testando, acertando, etc. Nós estamos combinando agora, tem um dia, porque normalmente é um, dois, três dias que as pessoas vão, mas tem um dia que é o dia da equipe, enfim. Então, nós estamos começando a implementar isso. Nesse dia, vai chegar lá, vai ter croquete de carne pra comer de manhã, vai ter um café da manhã. Legal. Vai ter um horário pra todo mundo ir almoçar junto. E no final do dia, nós vamos ter videogame lá e pizza pra comer. Então, assim, eu não quero fazer isso parecer que é uma coisa, que diz, ah, tu tem que deixar o salgadinho, ou fazer tal coisa. Mas tem que criar esses momentos pra que as pessoas, elas conseguem ter aquela conversa do cafezinho, aquela conversa do water cooler, que inclusive, gente, reduz 10 ou 15 reuniões de meia hora que tu vai ter na próxima semana, porque tu matou ali na hora. Então, acho que esse é o grande desafio agora, é achar esse caminho, esse caminho, não tem receita, todo time ele é diferente, é muito, muito situacional. É, exatamente. É quase que nem agricultura de precisão. Maravilhoso. E é uma das coisas que você falou, né, tipo, que é super importante, porque, assim, quantos problemas já resolveu no cafezinho, né? Nossa, vários, cara. Quantos problemas a gente resolve? É, a gente geralmente toma uma Coca-Cola depois do almoço, que é o momento que a gente pode trocar uma ideia, que, na verdade, é o café ali, né? E já vai despachando várias coisas, é super importante. Além da própria interação humana, né, cara? Como você falou, pô, ficar no Teams ali, chega uma hora que não conecta mais, e como as coisas estão super rápidas, tem colaborador novo no time, que precisa ter um pertencimento ali, fazer parte daquele grupo, e a interação humana é insubstituível nesse sentido, né, cara? Exato. E, assim, uma coisa muito legal, assim, que eu percebi, cara, durante a... até o início do trabalho híbrido, cara, se eu tô olhando a minha agenda, era sólida. Não tinha muitos espaços, sabe? Quando a gente começou a voltar no híbrido e criar esse... Essa questão de, cara, bate na porta, entra, fala, fala no cafezinho, etc. O que começou a acontecer? Um fenômeno de liberar uma hora aqui, duas horas ali. Ou seja, pra mim, até uma questão de manter a sanidade mental. Exatamente. Não, aquele calendário anterior, tu consegue fazer o sprint até um ponto. É. E depois tu cansa. É. Então, se tu tá sempre fazendo sprint, em algum momento, alguma coisa estoura. Então, essa volta do híbrido, eu acho que ela traz... Ela traz essa capacidade de reduzir ou humanizar essa agenda e trazer as coisas de volta pra um modelo que dá essa... Work-life balance melhor, sabe? Sim, total, total. Muito legal a abordagem aí, Gregory. Gregory, a gente tá no pizza com o marketing, cara, e não é nenhuma pergunta, mas é mais uma constatação. Eu queria saber a sua opinião aí como diretor de tecnologia de uma multinacional gigantesca, cara, que é a seguinte, a gente como agência, várias empresas do setor, do agro, tem nos procurado e tal, e a gente viu uma movimentação, parece que essas marcas, as empresas estão prestando mais atenção no marketing, de uma certa forma. O agro acordou pro marketing, cara, agora com essa nova onda de tecnologia e tal, eles começaram a entender a importância da comunicação também com as cooperativas, como que você vê isso? Não é uma pergunta mesmo, eu queria saber a sua opinião mesmo. O que eu penso é que tem vários fatores que favorecem isso. O que a gente tocou aqui é a nova geração, né? É. Que nasceu conectado e tá extremamente conectado e às vezes tem ali no Instagram ou no TikTok um momento de inspiração que vai influenciar numa decisão. Exatamente. Então acho que tem esse lado. Tem um outro lado que é o que a gente acabou de falar, a pandemia. Cara, a pandemia, ela aconteceu aqui, mas aconteceu no campo. Eu digo aqui, na grande cidade, nas grandes cidades, mas também aconteceu no campo. Então antes que tu recebia, né, o vendedor de máquinas, o vendedor de insumos, etc., na tua fazenda, tu almoçava ali com ele, etc., durante esse período, a porteira tava trancada, tu fazia isso tudo digitalmente. Então esse fenômeno, essa necessidade, vocês lembram como era uma briga, né? Cara, como é que eu vou trabalhar fora? Como é que eu vou fazer? Daqui a pouco o Teams entrou, o Teams foi melhorando. Tô falando o Teams, que é o que eu uso. Sim, claro. O Zoom e etc. Cara, aconteceu a mesma coisa na área agrícola. Então acho que isso também aguçou, né, essa percepção de que, né, essa presença digital, ela é mais importante. E o outro ponto que eu acho que é extremamente importante, às vezes o agro é mal interpretado, né, é mal entendido. Tem, ah, o produtor, ele polui, o produtor, ele usa veneno, né, e não é assim. Isso aí é tudo controlado, é utilizado de uma... Talvez um ou outro pode sair, mas esse realmente tem que ser fiscalizado e punido. Mas a grande maioria utiliza isso de uma forma muito responsável, né? Mesma coisa com áreas de preservação, Amazônia, nós somos mal interpretados. Sim. Então, o... Assim, tem que se falar sobre isso para as pessoas realmente entenderem. Então, o marketing, no bom sentido, o marketing no sentido de trazer transparência, ele é extremamente importante para mostrar o agro responsável, mostrar o agro que preserva, né, mostrar o agro que produz com qualidade. No final das contas, né, tem lá do outro lado alguém que está comendo aquele produto que você produziu. Então, essa pessoa entender que isso está sendo feito, como está sendo feito e que está sendo feito da forma correta, é super importante para quem produz. Eu acho que esses elementos, né, eles favorecem esse acordar, esse despertar do agro para essa digitalização que você comentou. Para o marketing, para a comunicação de uma forma geral, né? Muito bom, né? Para que essa mensagem chegue, né? Eu acho que esse que é o ponto importante, porque senão fica muito uma nuvem ali, né? E é muita headline, né? Muita manchete, muita coisa e, assim... Não fica claro para as pessoas, né? E aí tem aqueles consumidores de headline ali que ele não vê na essência. Então, acho que faz todo sentido essa movimentação. Ela está acontecendo. Ô, Gregory, olhando agora, né? A gente falou dos produtos, a gente deu uma navegada aqui, a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Você, às vezes, para e pensa assim, cara, como será que vai ser o futuro? Você tem alguma coisa, reflexão? Porque o que vem por aí? Ou o que você espera por aí? Você tem alguma coisa nesse sentido? Todo dia eu penso nisso que... Me pagam, inclusive, para... Quais são as suas visões que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Não, mas eu acho que, assim, voltando um pouco naquilo que a gente comentou, né? Nas dores do cliente, né? Ou seja, o que vão ser os desafios daqui para frente? O que são os desafios que a pandemia trouxe, né? Logística, supply chain, transparência na produção, tu quer saber o que tu está comendo, né? Tu quer comprar... Ao mesmo tempo que tu quer produto de qualidade, tu também quer produto num preço justo. Então, esses fatores, né? Essas tendências ou essas situações, elas nos direcionam para algumas tecnologias que podem ser bem-sucedidas no futuro. Vou trazer um exemplo para vocês que se fala muito hoje, que é a autonomia, né? Sim. O trator sem cabine... O trator sem operador. O trator sem... A coletadeira sem... Sem operador. Daí a primeira reação que as pessoas têm normalmente, pô, mas então tem um monte de gente que vai perder emprego, né? É. Agora, o que não é claro, e aí volta para essa transparência, cara, tem situações no campo hoje que eu precisava fazer 50 passadas de um trator que eu estou fazendo 30. Porque não tem mão de obra qualificada suficiente. Olha só. Ou seja... Sim. Estou deixando de fazer. Isso daí aumenta o custo, a produção, né? A qualidade não fica tão boa, etc. Então, essa é uma tendência, cara. Como produzir mais, de forma mais eficiente, com rastreabilidade, o autônomo aponta nesse caminho. Legal. Então, assim, muito mais do que viajar, do que estar por vir, é conseguir se conectar com essas tendências e aí pensar nas tecnologias que resolvem esses problemas. Então, eu dei o exemplo aqui para vocês do autônomo, né? Sim, sim, sim. Mas tem N outros. O X-Power é a nossa aposta numa produção mais sustentável, mais verde. Mesma coisa. As pessoas querem comer melhor, querem saber o que foi aplicado ou o que não foi nesse caso, né? Então, é um pouco disso. Acho que a autonomia é uma coisa que vem. Digitalização, por alguns dos motivos que a gente falou aqui, também vem forte, por todo esse aculturamento, etc. Então, nós estamos apostando muito nisso. E eletrificação. A gente falou ali da plantadeira, né? Mas essa eletrificação, essa precisão maior, essa capacidade de você transmitir energia de uma forma mais eficiente, também é uma grande tendência. Você acha que vai chegar um ponto que o cara vai chegar lá no supermercado com o celularzinho dele, vai bater o QR Code ali, vai ver de onde está vindo a plantação, tal, o que foi. Já acontece hoje em alguns países, inclusive. Já acontece hoje. É, porque tem uns movimentos, né? Eu já estava dando uma observada com isso. O cara no supermercado ali bate, já tem um videozinho, tal, tal. Da safra, etc. Tem, de onde que veio, tal. Exato. Hoje já acontece, é bastante nicho ainda, né? Então, já é uma coisa... Cara, eu vou lá naquela loja que tem esse tipo de rastreadibilidade. Tu vai pagar mais por isso? Sim. Mas eu acredito que sim. É uma grande... É, no começo você paga mais, depois vira tudo igual. Por quê? Porque, na verdade, toda essa digitalização e conectividade, ela vai simplificar esse processo. Então, hoje ainda talvez é um luxo, porque tu tem que ter uma área com conectividade, tu tem que ter alguém que está, enfim, fazendo algumas notas digitais ou tendo sensores. no futuro isso vai ser o dia-a-dia. Isso aqui. Tem a Fazenda Conectada, né? Você falou de conectada, Fazenda Conectada lá, para quem explica a Fazenda Conectada para o povo aí, que é bem legal, né? A Fazenda Conectada é uma iniciativa bem legal de uma das nossas marcas, que é a Case, né? Case IH. E o que é a pegada lá? Foi escolhida uma região já super produtora, no Brasil, em água boa, né? Até para não dizer, está produzindo melhor porque era ruim e agora ficou boa. Não, já é uma área extremamente produtiva, etc. E lá o que foi feito? Em parceria, a Case, com vários outros parceiros, inclusive a TIM e a Nokia, conectaram a cidade e a lavoura onde está a Fazenda Conectada, onde está a Fazenda Conectada. E o que é a ideia lá? É mostrar qual que é o impacto de um ambiente e um ecossistema conectado versus um não conectado. Então, lá, muitas dessas tecnologias que nós estamos falando, o AgXtend, outras tecnologias de automação da máquina, elas estão sendo utilizadas, mas mais importante, elas estão sendo medidas para a gente poder quantificar, então, se o produtor fosse fazer esse investimento, qual que é o retorno na prática que isso traz, sabe? E é muito nessa linha de conscientização e de ter uma explicação e cálculos transparentes, inclusive, para mostrar que é viável. Que no final das contas, gente, o produtor é o investidor. Exatamente. Cara, é lindo ter a Fazenda Conectada, etc., mas se não traz um retorno financeiro, por que eu vou fazer? Então, é realmente para tentar desmistificar essa questão, mostrar de uma forma muito, muito clara e transparente, e, obviamente, engajar o produtor nisso, porque a gente acredita que esse é o caminho. Você acha que uma das coisas do agro é, tipo, é desmistificar muita coisa? O pessoal, assim, a população em geral, ela tem uma impressão e essa Fazenda Conectada, esses movimentos, ele vem meio que, tipo, não, gente, olha, isso aqui é bom, a gente faz certo. É tipo um marketing, né, voltando na sua pergunta lá. Tipo, vai ajudar, é como se fosse, por exemplo, a gente tem que meio que se provar que isso aqui funciona, mas já funciona, mas o cliente, o povo normal ali, a pessoa normal do dia a dia, ela não percebe isso. Faz sentido essa pergunta, minha, ou não? Estava até pensando aqui na resposta. Eu, na verdade, eu estou no agro desde que eu era... Guri. Desde que eu era muito jovem, então, assim, eu não tenho tanta experiência em outros mercados. Agora, mas eu acho que isso também existe em outros mercados, tá? Eu acho que o agro, para nós que trabalhamos numa empresa de bens de capital, né? O que é o bem de capital? É um bem que gera... Valor, né? O valor gera um bem, né? No nosso caso, gera agricultura, gera produção. Nesse ambiente, como é um negócio, os atributos que tu tem para convencer são argumentos de retorno sobre o investimento. Sim. Sabe? Cara, eu estou comprando isso não é porque é bonito, ou porque é confortável, ou porque eu me sinto bem dentro dele. Não, é porque ele produz a mais. Então, ele é um pouco diferente da indústria automotiva normal. Cara, eu tenho o carro A, cara, porque eu gosto do estilo, porque a proposta do valor é legal, porque tem banco de couro, porque tem a multimídia, sabe? É pela experiência que tu faz. No agro, claro que a experiência ela é super importante, faz parte, mas também tem todo esse aspecto do retorno sobre o investimento. Então, acho que sim, é muito forte de que você precisa esclarecer, de que você precisa mostrar, e de que você precisa comprovar resultados. Sim. E isso não é tão verdade em alguns outros mercados. A indústria automobilística é o que eu estou falando. Claro que ali também, cara, eu quero um carro que é baixa manutenção, ou que vai rodar sem quebrar. Não, mas ficou claro. Mas eu acho que tem sim essa pegada. Maravilhoso. Muito bom, meu. A gente já acabou quase uma hora de bate-papo com o Gregory. Você acredita ou não? Dá pra ficar? A Rayane tá com a lousa, tem uma lousa mágica que ela fica erguendo toda hora. Eu não quero mais. O cara é fera, meu. O Gregory, a gente tem vários quadros aqui. A gente vai pro Divide a Pizza, uma espécie de Raul Gil aí, do Tira o Chapéu. Então a gente vai falar alguns nomes e você vai falar se você divide a pizza ou não com essa pessoa. Com essas pessoas, na verdade, né? Divide a pizza quer dizer se eu... Se você divide a pizza. Se eu convidaria elas pra minha casa comer um churrasco? É, pode ser. Um churrasco pode ser. O cara é gaúcho aqui. É, pô, exatamente. O cara sabe tudo sobre churrasco. Chegou a grande hora do Divide a Pizza, sim, não, com o porquê com o Gregory. Pra começar com tudo, não sei se você conhece ele ou não, mas é o Gilberto Tomazoni, o CEO da JBS. Dividiria uma pizza com ele sim, não, por quê? Não sei se você conhece ele. Acho que a resposta é sim, porque eu não conheço ele. Então, pra conhecer ele, eu esconderia o Steam. Boa, 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 boa. O Gregory, a gente falou muito de conectividade o tempo todo aí, o cara tem uma proposta de conectar o mundo inteiro e ele sempre vem aqui, você deve saber. Elon Musk, cara, com certeza se dividiria, mas eu queria saber o que você perguntaria pra ele. O que eu perguntaria pra ele? Eu acompanho o Elon bastante, assim, acho que ele é um cara polêmico, mas ele também tem uma visão muito legal. Ele esteve em Sorocaba, inclusive, esses dias, né? Mas o que eu perguntaria pra ele? Eu acho que muito... Quando é que vai estar disponível o sistema Starlink pra veículo, né? Ah, tá. Conectar os veículos. Hoje, inclusive, nós estamos comprando uma antena pra botar lá onde eu trabalho, pra acompanhar um pouco todo esse movimento. A Starlink? A Starlink. Legal. Nós estamos botando, porque, cara, não sei se vocês viram, mas tu comprou hoje uma antena Starlink por R$2.500, Exatamente. E depois R$250 por mês. Então, pra alguém que está lá no meio do campo, isso é fantástico. A internet, pra aqueles 20% que não tem, a internet é pronta. Agora, conseguir fazer isso, essa transmissão num veículo, talvez seja uma grande solução. E aí também resolve os nossos problemas de telemetria em algumas áreas que não estão cobertas. Maravilha. Então, acho que essa seria a pergunta. E aí volta lá pra nossa primeira conversa, de levar conectado pro campo, levar, dar mais oportunidade ali, né? Exato. Muito louco. Outro que eu perguntaria pra ele, você tem emprego pro meu filho, que ele quer ir pra Marta. Sei que ele está trabalhando um projeto desse. Quantos anos tem seu filho? Eu tenho gêmeos de sete anos. É mesmo? Então, o Lorenzo, que é um pouquinho mais engenheiro, ele está bem interessado aí. Em trabalhar em Marte. É. Ele quer ir. Maravilhoso. Ele quer ir. Você gostaria de dividir uma pizza? Qualquer pessoa pode falar que você, porra, esse aqui eu queria dividir uma pizza ou dividir um churrasco aí. Caramba. Agora você me pegou. Tá vendo? Aqui é isso. É pizza com Marte. Com quem que eu gostaria de dividir uma pizza? Qualquer pessoa do mundo inteiro. Não tem outra pergunta e depois a gente volta? Pode. A gente segue. A gente segue. Daqui a pouco, o seu cérebro puxa que a gente vai. Aqui tem vários quadros. Agora é o momento dos quadros aqui do pizza com Marte. Então, esse foi o quadro. Divide a pizza e depois você pensa em alguém aí, que você me fala pra nós. Enquanto isso, a gente vai no Troca de Papéis, que é o nosso próximo quadro, onde você é dono desse podcast e você pode perguntar qualquer coisa pra nós. Fique super à vontade. Esse é o novo quadro Troca de Papéis. Esse não é novo, né? Esse tabela. Você ganhou o podcast agora, Gregory. Tá tudo bem com a elétrica aí? Tá tudo certo? Tá dando uma... É que o Gregory tem uma presença boa. Exato. Show. Eletrizante a presença dele. Eletrizante. Vamos no Troca de Papéis. Esse podcast é seu. Qualquer pergunta, Gregory. Fique super à vontade, cara. Eu acho que saber também um pouco de vocês, assim, nessa fase pós-pandemia híbrida. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque vocês também têm um time grande. Eu sei que ele é móvel, né? Ele vai, é itinerante. A gente vai pro estúdio, volta, etc. Mas como é que tá sendo isso pra vocês? Cara, eu parto... O Eber também. A gente compartilha bastante esse tipo de posição. A gente tem um time maravilhoso lá de quase 30 pessoas, aproximadamente. Acho que já bateu, já tem. Então, não sei, enfim... De CLT, né? Fora os demais aí. Fora os nossos parceiros aí que contribuem com o business, né? A gente prefere, essencialmente, até pelo processo criativo de estar numa mesa, discutir e ver tudo, né? Também a gente entende o valor pra pessoa de... Às vezes, ter um filho, é uma rotina diferente. Também ter um momento de home office. Às vezes, pro próprio processo criativo, a pessoa também poder ter um momento dela. E a gente adotou o híbrido, né? Essencialmente, o pessoal fica na agência, mas tem uma rotatividade ali um dia do home office. Ela pode escolher isso. Mas eu acho que você falou uma coisa que é basicamente isso. Não tem um benchmark, né? E cada time, ele é único, né? Então, você precisa entender... Porque, assim, eu acho que o fator do desafio, até quando você tava falando, me veio na cabeça, é, por exemplo, você entender o seu time, sabe? Porque, assim, tem pessoas que, se você colocar ela de home office, ela não vai produzir. Então, eu acho que a troca, muitas vezes, um por um, sei que, dependendo do time, fica um desafio, mas... Teve gente que já chegou pra mim e falou, cara, eu não consigo ficar em casa. Pelo amor de Deus. Eu venho aqui, eu faço o que você quiser, mas, tipo, eu tenho que estar aqui. Eu não vou conseguir. Então, assim, eu já tentei, não deu certo. Então, eu acho que, assim, o desafio maior é, tipo, como que o meu time tá, né? Como que essas diversas características de pessoas, diversas histórias, como que eu faço isso? Porque, cara, é meio que uma... Você ser um alquimista, você fazer um bolo, né? Tipo, como que eu faço esse bolo? Eu coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, tiro coisa. Você que tá agora na culinária, hein? É, cara, dentro disso, né? A pandemia, de uma certa forma, ela veio validar esse imaginário do home office que existia em todo mundo, né? Quando eu trabalhava numa multinacional também, o home office era uma coisa meio distante. Pra corporação. Havia iniciativas, vamos instalar o home office, vamos avançar e tal. E aí, todo mundo achava que era um paraíso. E muitas pessoas viram que, puta, não é tudo isso, né, cara? Então, a pandemia validou essa dinâmica. A gente tava na pandemia trabalhando, eu e o Heber na agência, sozinho ali, era estranho. E as pessoas realmente, os nossos colaboradores ligavam, cara, por favor, eu preciso tá aí, tá ligado? Tipo, eu preciso tá nesse outro ambiente, respirando isso. Então, enfim, né? São conceitos, são conceitos. São conceitos, e eu acho que é muito dessa questão da construção, de você olhar muito, sabe? Pro seu time, pra quem tá ali, de cada pessoa, de você entender. Assim, esse movimento que você falou, né? Não é pelo salgadinho. Lógico que não é, cara. Porque é a interação, é a troca, é a conexão. A gente tem uma agência, né? E assim, a parte do atendimento, né? Que são os executivos de conta. Cara, quando você percebe que tá dando um bug com o cliente, é assim, pode testar você que tem agência aí, cara. Quando você percebe que o atendimento tá dando um... Sabe quando o cliente tá meio... Não tá... Alguma coisa deu... Tá alinhado. Não tá alinhado. Ou de repente, sabe? Puta, aquela arte não passou, aquele negócio. Cara, vai lá visitar o cara. É mais... Você ganha mais três meses, porque às vezes o cara queria te falar um negócio, às vezes ele não falou, ou você tava, queria te passar uma ideia que o WhatsApp não transmite. Então, assim, cara, ele é super importante, né? Então, assim, hoje acho que na CNH, lá a gente tá com um time de uns três, quatro pessoas. Exatamente. Lá hoje, só hoje. Então, tipo, meu, por quê? Por causa dessa troca. E assim, às vezes, é muito mais rápido eu perguntar pra você, ô, Gregor, você quer preto ou amarelo? Ah, faz amarelo. Do que, vamos marcar uma reunião, vou explicar pra você por que do preto, por que do amarelo. Você fala, não, não, não. Não, meu. É quase a conversa do cooler, né? É isso aí, cara. Exatamente. Exatamente, é. Eu só queria lembrar aqui, ó, tem um momento que me marcou muito na saída da pandemia e aconteceu contigo, que foi a gravação que a gente fez do AgX10. Você lembra? É, é verdade. Foi nos finalmentes da pandemia. Nos finalmentes, nós não tínhamos podendo retornar ainda pro escritório, tava totalmente remoto. Chegamos lá de máscara, né? Fizemos o teste, pá, 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 e, cara, foi um momento quase que de alívio, né? Era de poder conversar com alguém, olho no olho, de apertar a mão, cara, foi fantástico. Lembrei disso agora quando você tava falando. Fumamos um charuto, né, inclusive. Fumamos um charuto no final, é verdade. Legal, legal. Mas é verdade, cara. Então, acho que é sobre isso, né? Então, sobre aquele momento foi incrível ali mesmo, que tava nessa onda, né, tipo, das pessoas se conectarem. E aí, a gente via, né, fica no começo todo mundo meio preso, depois vai se soltando. Então, acho que, cara, no final é um desafio aí. E a gente tem que colocar algumas coisas, alguns pilares, os valores, o ser humano no centro, as pessoas, né? Que nem você falou, tem que, tem muito segredo. Não tem benchmark, mas também não tem muito segredo. Tem que, cara, é time por time, ponto por ponto ali. Sensacional. Gregory, seguinte, cara, estamos em época de Copa do Mundo, a gente tá gravando esse episódio maravilhoso, dia 20 do 10 de 2022, há um mês da Copa do Mundo, exatamente, que é, quase dia 20 de novembro ou a final dia 20 de novembro? A final não, final é dezembro. Começa dia 20 de novembro a Copa, né? Começa dia 20 de novembro. É, mas a Copa do Mundo começa dia 20 de novembro. Bom, enfim, e a gente tem o bolão da Copa aqui, Gregory, a gente vai falar a primeira fase do Brasil e você vai chutar os placares, meu, e aí quem ganhar dos nossos convidados vai ganhar um grande presente que a Rayane vai liberar o doido vai preparar. Beleza? Vamos lá, Heber, quer cantar os jogos aí? Brasil e Sérvia, qual que é o bolão? Brasil e Sérvia. 2x1 Brasil. 2x1 Brasil. Conservador. tá começando o primeiro jogo. Brasil e Suíça. 1x0. 1x0. O Brasil. Brasil. Brasil e Camarões. 2x2. 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 Aos 45, hein? 2x2. Marcado aqui, já era um bolão da Copa, cara. O que que é o prêmio? É um prêmio especial, né? É surpresa, é. Vamos surpreender os nossos convidados. Viu, mas só pra deixar claro, assim, eu sou... Eu sou extremamente desligado do futebol, tá? São os melhores que vão responder. Eu tive resistência de comprar o álbum da Copa pros meus filhos, tá? Até o dia que eu recebi a mensagem de WhatsApp da escola que teria dia de troca na quarta-feira. Daí eu fui quase obrigado. Mas agora eu tô mais expert aí que eu tenho acompanhado eles. Sim, mas geralmente quem não entende é que acerta, né? Geralmente quem não entende é que vai ganhar o bolão. Pode ter certeza, cara. Muito bom, meu. Maravilhoso. Chegamos no momento chave, Jairão. Vamos lá, meu. Vamos lá, no momento. Você sabia que a gente escreveu o seu e-book aqui, cara? Fizemos um livro. Opa. Conforme você for falando, a gente foi anotando os seus pensamentos aqui. Que a gente vai recitar agora, né, Jair? Exatamente. Eu queria fazer uma última pergunta pra vocês, então. Por favor. Com quem que eu dividiria a minha pizza? Comigo? Pô, esse é o... Tá faltando, né? Eu queria ir lá comer um churrasco. Eu queria? Exatamente. Pô, eu queria ir lá. Tô tentando buscar inspiração. Com certeza eu dividiria com vocês. Eu tava pensando aqui um pouquinho nas pessoas que... Que assim, que a gente lê e marca. Pode ser alguém que já morreu? Pode, super. Pode, super. É porque tem dois caras, assim. Um que eu acho que provavelmente muitas pessoas gostariam de ter conhecido é o Jobs, né? Ah, tá. Que assim, parece um cara bem antipático e chato, mas é um cara que sempre botou ali a experiência, o usuário... No centro mesmo. No centro e eu acho que isso tem muito a ver, então acho que valeria muito a pena dividir a pizza com ele. O outro é o Moore, né? O Moore foi aquele cara que definiu lá em 1950 e poucos, né? O cara que o processador ia dobrar de velocidade a cada 18 meses. Até hoje ele não errou, cara. Esse cara é um gênio. Eu queria entender como é que ele não errou. Como é que ele preveu, né? 70 anos pra frente e que ainda essa lei vale, sabe? Sensacional, sensacional. Muito bom, cara. E vai ser um prazer. A gente toma um vinho depois com o Gregory pra bater um papo. Continua aí. Infelizmente vocês não vão poder, porque isso é gravado, né? Mas vamos pra cima. É, Ever, toca o pau aí, meu, o e-book do convidado. Chegou a grande hora do e-book do convidado. Ô, Gregory, a gente vai recitar agora. E você se diverte agora, seu momento. Come o seu croquete aí. Come o seu croquete aí, se diverte. Enquanto a gente vai recitando os melhores pensamentos de Greg Riordan, ó. É, cara. Vamos lá, chegou a grande hora. E-book do convidado, Gregory Jairão. Começando com tudo aqui, cara. Pode começar, vou deixar você no... Vamos lá, cara. O Gregory falou sobre tecnologia o tempo inteiro. A importância de a gente metrificar e ter dados pra poder balizar o nosso negócio. Independente do seu mercado, quando você tem muita informação e analisar esses dados pra tomar as melhores decisões. É o que o Gregory falou aí durante bom tempo do nosso bate-papo. Maravilhoso, Jairão. Vou começar com a minha primeira, sobre o Vale da Morte, cara. Que momento você tá aqui, você precisa dar aquele up, que você não pode desistir. Que com certeza aquilo ali vai validar o teu produto. Então passe pelo Vale da Morte, que com certeza será sucesso. Sensacional. E surfando essa onda pra validar o seu produto, coloque o cliente nesse processo, cara. Com certeza eles vão ficar muito felizes de fazer parte, você vai melhorar o seu produto ou serviço e todo mundo vai ficar feliz no final do dia. Maravilhoso. Pegando carona na questão do processo, cara. Todo processo tem que melhorar ou tem que resolver um problema, meu amigo. Não adianta ter processo que não resolve nada. Exatamente. Cara, um serviço, ele é muito importante para o seu produto também. Então a gente falou sobre o HXTEND aqui durante bastante tempo, né. Então se você tem um produto, pense no serviço que você pode agregar a esse produto. Com certeza o seu cliente também vai ficar muito feliz, cara. Maravilhoso. Dando sequência aqui, Jair, eu anotei o seguinte. Um dos pontos principais, meu amigo, se você é líder, se você tá numa empresa, se você tem um negócio, se você tem um business, não importa. O seu time é tudo. Então entender as pessoas, entender como que elas são faz parte do game e é muito importante você tá ligado nisso. Exatamente, cara. Eu fico aqui também, Heber, complementando o seu ponto que o Gregory falou com maestria durante esse Pizza com Marketing, que é a importância da interação humana, cara. Do seu time, da sua equipe, até da sua família, dos seus relacionamentos aí. A tecnologia é incrível, mas a interação humana é fundamental para que a gente crie, para a gente desenvolva e crie uma sociedade cada vez melhor, meu. Jair, eu vou fechar com duas, pegando um gancho com você. Crie experiência para o seu time, o Jair já falou. E a última, para fechar, meu amigo, se você tá lá como analista, se você subiu de cargo, se você virou gerente, se você tá subindo, você precisa entender que líder é direcionar e não mais fazer. Você vai ter que mudar o seu mindset. Então liderar é sobre mostrar o caminho e fazer com que as pessoas cheguem lá, alcancem os resultados. Esse foi o e-book do convidado de Greg Riordan. Greg, tá pensando que aqui é brincadeira, meu? Ó, lançamos o livro dele, velho. Sensacional. Cara, eu tenho uma que não era do e-book, mas eu vou colocar... Bônus, é o bônus, é o bônus. Que foi muito bom o que ele falou, cara. O AgXtend, ele colocou, né? Mas eu vou falar que a tecnologia no agro é larga escala para mais eficiência, cara. Acho que é isso aí. Eu gostei dessa frase aqui. Larga escala para mais eficiência. Muito bom, muito bom, meu. Gregori, obrigado, cara, pela presença, meu. De verdade, você quer... A última palavra para a gente fechar aí? Não, acho que eu estava refletindo um pouco aí sobre o e-book, né? Não tem nada revolucionário, são coisas simples. Mas eu acho que se a gente focar no simples e fizer certinho, cara, a gente já está fazendo muito mais, né? Do que muitos. Então, acho que são dicas simples aí, mas são dicas que eu levo, que eu uso e que têm se mostrado legais. Agradeço aí pelo convite, foi bem divertido, gostei. Legal, legal, maravilhoso. Gostei. Estou ansioso agora para ir assistir a nossa gravação aqui. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. A gente que agradece. Meu amigo, para você que ficou até o Finalmente, manda esse e-book para todo mundo. Vamos entender, vamos revolucionar, vamos convidar todo mundo a participar. Se inscreve no nosso canal, que a gente vê você no nosso próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu.